Sanepar, vamos falar aqui o que aconteceu com as ações da Sanepar desde que eu falei que estaria entrando vendido nela em agosto agora desse ano. De lá pra cá já foram 30% de queda, muita gente tá sem entender o que tá acontecendo, quem tem a ação tá na dúvida se continua, se compra mais, se vende, então vou trazer aqui o que eu entendo que possa estar acontecendo com o Sanepar, não sai daí. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago, então vou trazer um pouco aqui da minha visão da empresa Sanepar. Tudo começou quando eu comentei lá no Instagram, era um post bem simples de algumas empresas boas e tinha algumas ruins, a ideia do post de uma outra pessoa era colocar assim, qual empresa você não teria de jeito nenhum e tal, e a Sanepar tava do lado das empresas boas, e do outro lado tinha um monte de porcariada, que era pra turma descer a lenha mesmo, aqueles post pra poder gerar intriga. Só que eu fui e coloquei que estaria entrando vendido em Sanepar. Pronto, já teve tudo quanto é tipo de comentário, até ofensa teve, mas o que aconteceu? Primeiro esclareceu o seguinte, eu fiz o vídeo, logo depois disso eu achei legal fazer um vídeo, vou deixar o card aqui, esclarecer que eu não entrei vendido, não ganhei nenhum centavo com isso, porque eu não opero, eu não opero, eu invisto pra longo prazo, se tivesse que fazer alguma coisa, eu estaria entrando vendido. Desse dia pra cá, as ações de Sanepar já caíram 30%. O principal recado do vídeo aqui, não é falar de Sanepar, se é hora de comprar, hora de vender, o principal recado, é mostrar o seguinte, uma empresa, você analisar o passado de uma empresa, os números de uma empresa, é muito importante, mas a análise não acaba aí. A análise de uma empresa, você pega o passado, você tem que olhar o que ela tem pro futuro. Em Sanepar, o que estava acontecendo? Foi aprovado em março desse ano, o novo marco regulatório do saneamento base. Muito bom pra população brasileira, é uma coisa que a gente está atrasado, o Brasil é, de maneira geral, muito mal atendido, na parte de saneamento base. As empresas de saneamento, nadam de braçada, você pode ver que Sanepar tem, não só Sanepar, outras empresas tem margens muito altas. Então esse novo marco regulatório, pra população, excelente. Como ele vai ser implantado, que é uma dúvida, que inclusive na época eu falei com o RI da Sanepar, pessoal muito gente fina, muito deses, me ligaram, eu mandei e-mail, eles me ligaram pra conversar. Também, eu senti assim, não tem uma clareza, pelo menos pra mim, de como vai ser implantado no Brasil, esse novo marco regulatório. O que me acendeu um alerta é o seguinte, as empresas de saneamento, nadam de braçada, sem concorrência, é meio que um monopólio, esses consórcios aí, são estatais, inclusive, a maioria delas. E agora, com o novo marco, elas vão ter que entregar mais. Pra entregar mais, elas vão ter que investir melhor, elas vão ter que se tornar mais eficiente, ou seja, o que elas vão fazer, eu não sei, mas elas vão ter que baixar margem. Isso é, pra mim, é meio claro isso, tá? Agora, elas vão conseguir, se tornar tão eficiente, sem baixar, esperar a moto passar. Bora, vamos voltar. Se elas vão conseguir, se tornar mais eficiente, gerar o mesmo tanto de caixa, de lucro, mesmo com, essa implantação do novo marco, ok, mas eu não tenho essa clareza. E a partir do momento que eu não tenho essa clareza, eu tenho uma incerteza, eu já tendo a ficar afastado. De lá pra cá, nós vamos olhar aqui no gráfico, isso aí foi em agosto, deixa eu pegar aqui, a primeira vez que eu falei, entrar vendido, foi aqui, tanto que eu fiz esse estudinho aqui, na época, um gráficozinho de bandeira de baixa, e publiquei o vídeo, mais ou menos por aqui. De lá pra cá, se a gente pegar, já são aí, 31% de queda. Agora, se você me perguntar, com esse patamar de preço, então agora é hora de entrar, ela já caiu? Não sei, não sei, porque eu não tenho clareza, do novo marco regulatório, como vai ser. Você pega hoje, vamos olhar aqui na tela, de novo, um PL de 7, um PVP de 1.15, um lucro por ação 0,72, EV, EBITDA de 5, endividamento, tudo em ordem. Obviamente, os múltiplos de evaluation dela aqui, mostram que ela, teoricamente, está barata. Só que uma empresa, que fica barata, ela pode ficar cada vez mais barata. Como uma empresa, que vai ficando muito cara, ela pode se tornar cada vez mais cara. Então, o fato de ter caído, para mim, não significa nada. Para mim, investir na empresa, eu teria sim, que entender muito bem, estamos no Brasil, como será implantado o novo marco, e ver como ela vai fazer. A partir desse momento, eu pensaria em fazer um investimento na empresa. Um outro exemplo de uma análise, que me livrou bastante, de não acabar a análise, foi Cielo, em 2018. vou deixar o vídeo explicando certinho aqui. Cielo estava em 18 reais, número excelente. Eu não investi em Cielo, através do estudo de forças de porte, está nesse vídeo aqui. Hoje, Cielo está 3 reais. Se fosse investir apenas por número passado, eu teria entrado em Cielo em 2018. Dá uma olhada na tela final, vou deixar um estudo de Taesa, quase que completo, pelo menos a maneira como eu faço completo. Não dá para fazer um vídeo tão completo, que às vezes eu levo mais de um mês estudando uma empresa, mas é um vídeo bem longo, bem detalhado, de como é uma sequência que eu faço, para estudar uma empresa. Lembrando que não é recomendação de compra, muito menos de venda de ativo. É só uma reflexão de como eu penso, na hora de entrar em uma empresa, ou me manter em uma empresa. Se você gostou, clica aqui no joinha, dá um like, se inscreve no canal, para o YouTube te notificar, assim que for mais vídeo para o ar. Eu vou ficando por aqui, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri